Atenção mulherada, segure-se na poltrona e vai começar a turbulência No pique da turbulência vai tudo sacudir Ó... No pique da turbulência te deixa o apaixonado quando treme o avião aeromoça vem de costa To... Ai! No! 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 Pequena pro o leste te deixou, apaixonado em quando eu tremei o avião, leirou moça vem de caldo A tchuca gosta de emoção Ta aqui na tchaca dela no banheiro do avião Ficou aqui pra mim, negoci com essa empurrada, ela tão empurrada, ela tão empurrada A tchuca gosta de emoção Ta aqui na tchac dela no banheiro do avião Ficou aqui pra mim, negoci com essa empurrada, ela tão empurrada Ela tão empurrada, ela tão empurrada, ela tão empurrada Oooo! Pega a visão de mais uma Braba do RD, tá? Vai! É o RD da 17, pra fazer o sucesso com as novinhas Não tem jeito!